Cada vez mais as pessoas querem ficar perto dos seus pets, dos seus bichinhos de estimação e com isso tem aumentado os espaços pet friendly por todo o Brasil. Ao se declarar pet friendly, o estabelecimento está informando que ele é amigo dos pets, ou seja, além do animalzinho poder entrar no local, ele também pode permanecer junto com o tutor dele. E aqui em Blumenau tem alguns lugares que já se adequaram para receber os pets da melhor maneira possível com todo o conforto que eles merecem. Quem explica melhor para a gente é a repórter Isabela Dota, que traz essas informações aí, inclusive dentro de um shopping da nossa cidade, né Isa? Boa tarde para você. Oi Vanessa, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, esse negócio de não poder mais sair com o pet de casa, entrar nos lugares e ficar à vontade é coisa do passado, viu? Como você falou, muita gente agora opta por ter os animais e tem cada vez mais amor e carinho pelos bichinhos que são parte da nossa família e claro que merecem dar uma voltinha junto com a gente também. A gente está aqui num shopping da cidade, né? O Shopping Parque Europeu e a gente está com o coordenador de marketing aqui do shopping que é o Giovanni. Giovanni, a gente está aqui atrás, a gente já vai mostrar com todos os detalhes ali dentro, tá Vanessa? Essa praça pet que é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam à vontade de trazer o seu bichinho de estimação aqui. Queria que você contasse para a gente como é que funciona aqui no shopping. Isso mesmo. Aqui no shopping, o shopping todo em si é pet friendly, exceto alguns locais que por questão de vigilância sanitária e por questão legal não é permitida a permanência do pet junto ao tutor. Por isso, o Shopping Parque Europeu, para poder receber melhor esse cliente, receber melhor esse pet, a gente criou a Praça Pet. A Praça Pet consiste no espaço onde você pode fazer a sua alimentação junto com o pet. Então, você serve na praça de alimentação, traz para cá e consegue estar fazendo aquela refeição junto do pet. O espaço conta também com uma área para higiene do pet também, com aquele famoso pinicão, né? Disponível para o pet. Água potável sempre disponível aqui também no espaço. E o espaço é livre, não gera custo nenhum, não tanto para a operação quanto também para o consumidor. O espaço fica aberto aqui das 10 às 10, todos os dias e todos os pets são aceitos. Até aqui no espaço, a gente aproveita o espaço para fazer feira de adoção. A gente tem uma agenda constante, né? Quase que toda semana a gente fez feira de adoção, junto com o Lar Silvana, a própria Pra Blue, o Diogo Ors também já veio fazer feira com a gente, pensando nesse bem-estar, tanto externo quanto interno dos pets. Agora, vamos conhecer um pouquinho desse espaço lá dentro, Vanessa. Tudo que ali na rua a gente vai mostrar para vocês, ó. Aqui a pessoa tem opção de como não pode ficar na praça de alimentação com o bichinho, ela vem na praça pet com o seu animal, ó. Então, a gente vê que a pessoa pode comer aqui, não precisa mais se preocupar, pode até trazer para fazer uma refeição, né? E olha só, a gente tem até um cancão, um canteirinho aqui, onde pode deixar o bichinho esperando, caso ele, né, fique ali com você na hora de comer e você queira deixar ele mais confortável. E olha que esse daqui é dos grandes, viu, Vanessa? Aquela coisa de que só animal pequeno frequenta o shopping, já, a gente já vê que é mentira, né? A gente vê que aqui o Ares, né, esse cachorro que é um pastor belga, é muito bem-vindo aqui. E ele é super educado, viu, Vanessa? A gente estava aqui interagindo, muito bem educado, até porque a família dele é uma família de adestradores, né? Eles que fazem um trabalho de adestrar animais aqui na cidade de Blumenau. E é importante a gente conversar aqui com o Sérgio, ele que é dono do Ares e tem bastante experiência nessa área animal, né, Sérgio? É muito legal saber que cada vez mais espaços podem receber os cachorros, né? Não, é maravilhoso, né, a gente poder trazer o nosso pet aqui pro espaço, tendo um lugar, um ambiente mais controlado, né, não sendo, tipo, ao ar livre. Porque hoje a gente precisa ter a consciência que os nossos pets, ficando em casa, vão estar sendo, né, ficando sozinho e aqui com a gente eles vão dar a segurança e o conforto de a gente poder estar vindo com mais tranquilidade ao shopping. É importante dizer que também tem que ter um certo bom senso aí da parte dos donos de pet, porque, né, não é todo mundo que tá acostumado com um cachorro grande desse, né? Então, pra conviver com o pastor belga aqui no shopping, por exemplo, é um cachorro bem educado, né? Sim, o Ares é um cão que já é da nossa família há quatro anos, então a gente pode mostrar pra vocês que, tipo, mesmo eu dando a entrevista pra você, ele tá aqui no comando de fica, ele não tá preocupado com o ambiente lá fora mesmo, que aqui na frente tem um monte de bolinha, então a gente consegue mostrar pras pessoas a confiança e a confiança a tranquilidade de poder estar vendo um cachorro desse porte, desse tamanho aqui no espaço. Então, olha, é um cachorro bem educado, a gente vai passar. Eu não sinto medo, tá, Vanessa? Eu passo aqui porque eu sei que o cachorro bem comportadinho. A Mônica também vai conversar com a gente, que ela é mãe do Ares, né? E tem mais bichinhos em casa também, né? Muito legal saber que tem espaços preparados. Com certeza, é muito bom a gente poder sair com os nossos cães, saber que tem espaço como esse preparado com água, pra fazer a higiene, né? Dos pets, e é muito bom ser bem-vindo, né? Aqui no shopping, em locais como esse. Vanessa, então, aqui é um local que a gente tá no ar-condicionado, o cachorro se sente bem à vontade, ali tem, ó, água à vontade pros bichinhos, tem até um toalete aqui, ó. Se o bichinho precisar fazer as necessidades, não precisa ficar com medo também. Tem local pra jogar também, se o bichinho, né, precisar eventualmente usar o banheiro. Aqui também tem local pra isso, viu? Não é só as pessoas que têm o banheiro dentro do shopping. E aqui dentro, né, como o pessoal do marketing informou aqui no shopping, também tem ações voltadas ao público pet, no sentido de que tem feirinhas de adoção aqui dentro, que são avisadas com antecedência. A gente consegue ver uma campanha também aqui, ó, pro pessoal deixar tampinhas pra fazer a castração de animais. E aqui tá cheio, viu, Vanessa? Vou mostrar pra vocês que o pessoal, né, já foi recolhido agora há pouco, mas já tem gente trazendo bastante tampinhas, sacolas e sacolas de tampinha aqui neste local. Então, a gente fica feliz em trazer notícias positivas, né, saber que os pets têm ganhado cada vez mais espaço e que ficou lá no passado aquela coisa de que o cachorro tem que ficar esperando no carro se o dono for fazer alguma compra, né? Agora não precisa ter medo, né? A gente tava até conversando sobre isso aqui com os adestradores e também com o pessoal do shopping, que às vezes as pessoas deixavam de ir em algum comércio, deixavam de ir em algum local de alimentação por medo de onde eu vou deixar o meu bichinho, né? Então a gente sabe que cada vez mais espaços estão ganhando esse local para os pets. Isso deixa a gente com o coração quentinho, né? A gente gosta tanto dos bichinhos, eles fazem parte da nossa família e é muito legal saber que as pessoas estão abrindo a mente e espaços para os bichinhos, né, Vanessa? Esse negócio de deixar o cachorro aí em casa, sozinho ou no carro é coisa do passado, né? Eu volto com você no estúdio.